Negale, he sent me da magic Pensa numa bitch louca que mexe a bunda com o dedo na boca Pensa o tanto de dinheiro que eu posso fazer com essa bitch louca Ô meu Deus, quem falou que eu sou, sou bandido não Só sou flex, mas não sou bandido, nem faço questão Muita droga, muita bi, muito dinho pra me contar Jogo tudo na piscina, eu quero ver quem vai tirar Quem tá lá, quem tá lá, duvido você voltar Copiei essa do D, mas eu pedi pra ele deixar Ô meu Deus, quem falou que eu sou, é eu sou bandido Mas eu nunca usei Glock e só falo que eu sou bandido Agora é certo A bala é do supermédio, foda-se esse palmer Tomei tudo que é da Gucci, e umas nota de cem Vou te falar, foi bem fácil de rimar Agora é o G, duvido alguém peitar Muita bala, muito dinheiro, muito dinheiro pra me contar Pi, 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 pau, pau, pau Quanto dinheiro pra me contar Foda-se essa porra, parça, não vou gravar nada não Foda-se essa porra Foda-se essa porra Foda-se essa porra